Hoje no programa vamos mostrar as teorias que rodeiam os inocentes desenhos animados. Vamos trocar uma ideia com o artista visual Lince Ribeiro. Ainda tem as dicas de música, de filme. E claro, não pode faltar o nosso quadro, diz aí! O Rebuliço Cultural começou! Para cada desenho animado, inocente e lançado, há pelo menos um fã obsessivo na internet que consegue fazer uma teoria da conspiração bizarra e às vezes semi-coerente. Coisas como os anjinhos estarem todos mortos ou que Bob Esponja é resultado de testes nucleares são apenas a ponta do iceberg das chamadas teoria da conspiração. O site Fatos Desconhecidos fez uma lista de teorias que os fãs construíram e chegam até a dar uma assustada pelos detalhes e pelo que eles consideram ser a verdade por trás dos desenhos. Sabe o desenho Os Anjinhos? Bem, existe uma teoria que diz que eles não existem. Ou melhor, que eles já existiram mas que não estão mais vivos. Com exceção de Angélica. O desenho foi veiculado de 1991 a 2004. E esta é provavelmente a mais popular teoria da conspiração relacionada aos desenhos animados. Os bebês são fruto da imaginação de Angélica e é por isso também que ela é a única que consegue se comunicar com os bebês e com os adultos. Aliás, o nome Os Anjinhos já diz muita coisa, não é? Outra teoria conspiradora sobre desenhos diz que os vilões de Batman não existiam. Eles representam o aspecto da mente danificada do herói. Isso mesmo. Uma famosa teoria da conspiração sugere que Batman The Animated Series retrata a vida de Bruce Wayne em sua luta contra os seus demônios internos. Os principais antagonistas representam algum distúrbio psicológico do herói. Mr. Freeze indica a incapacidade de Bruce para manter relacionamentos a longo prazo com outras pessoas. O pinguim simboliza sua riqueza e classe. Duas caras encarnam seu embate entre Bruce Wayne e Batman, já que o Coringa significaria os pensamentos insanos do herói que são o resultado das mortes sem sentido de seus pais. E o que você me diz da teoria que diz que o desenho Aladdin se passa no futuro? Bom, acontece é que existe uma cena onde o gênio diz para o Aladdin que a roupa dele é similar às roupas que ele usava no século III. No desenho também é dito que o gênio foi trancado em uma lâmpada nos últimos 10 mil anos. Com isso em mente, Aladdin está realmente acontecendo no futuro, pelo menos há 10.300 anos depois de Cristo. No desenho nós na verdade estamos testemunhando um deserto pós-apocalíptico, onde alguns resquícios da cultura árabe conseguiram sobreviver. O tapete voador pode estar relacionado à tecnologia avançada, não à magia. E a água, o papagaio espirituoso, é geneticamente modificado e compreende a fala humana em vez de imitá-la. Muitas pessoas dizem que é por isso que o gênio foi capaz de realizar imitações de pessoas famosas, como Jack Nixon e Grouch Marx. E imagina só a teoria que diz que a protagonista do desenho, o Rei Arnold, é Elga e não Arnold. Muitos afirmam isso seguindo os três principais fatores. Elga é o único personagem que tem cenas com longos discursos e o desenho se concentra em questões pessoais dela com seus problemas. Além do nome, que na verdade é uma citação da personagem. Sendo assim, a personagem principal do desenho não seria o cabeça de Bigorna, e sim a estranha Elga. Se você parar pra pensar, vai ver que faz muito sentido. Outra teoria sobre esse mesmo desenho diz que os avós de Arnold seriam os seus pais. O que explicaria o fato dele ter uma cabeça com deformação física, visto que foi concebido quando o casal já estava em idade avançada. Outra teoria é que de Garfield é um gato abandonado e que passa fome e imagina ter uma família. Essa é chocante, né? Já parou pra pensar por que o Garfield vive uma vida de rei? Afinal de contas, que ser humano daria lasanha pra um gato? Isso não faz sentido nenhum. Por isso, algum maluco na internet relacionou o especial de Dia das Bruxas com a verdadeira história de Garfield. Para o fã, o animal é na verdade um gato de rua, que vive em uma casa abandonada e por ter uma vida extremamente infeliz, criou em sua mente John e Ode. Loucura, né? Bom, nem tanto. Para quem é fã da série e chegou a ver o tal especial em que Garfield acorda em uma casa chamando por John e Ode e não obtém nenhuma resposta, essa versão parece ser bem realista. E vocês já pararam pra pensar que o desenho Bob Esponja é o resultado de um ataque nuclear? Segundo uma teoria da conspiração, Bob e todos os seus amigos estranhos são resultado dos testes que foram feitos com armas nucleares no atol de biquíni. Ilha é utilizada pelos Estados Unidos para fazer testes com bombas nucleares, que hoje sofre com a radiação excessiva no final dos anos 40 e início dos anos 50. Uma vez que eles vivem abaixo da fenda, eles foram afetados pela radiação que os transformou no que conhecemos hoje. Bem, agora chega de teorias bizarras sobre desenhos animados. Hoje no programa vamos falar sobre artes visuais. Fica por aí que já já vamos trocar uma ideia com a Lindsay Ribeiro. Não sai daí! Voltamos e como já é de costume, vamos para nossas dicas. Hoje a minha dica de filme é brasileira e de 2003. O filme se chama Lisbela e o Prisioneiro. Mas é a primeira vez que eu gosto só de uma pra sempre. Minha vida se encaixa na sua dona Lisbela. E tudo se encaixa na minha vida. Não devia lhe dizer, mas eu estou me derretendo toda por você. Coração molha, as pernas bamba, mão molhada. Chega a fazer medo. Lisbela, vivida pela atriz Débora Falabella, é uma moça que adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood dos filmes que assiste. Leleu, Celton Mello, é um malandro conquistador, que em meio a uma de suas aventuras chega à cidade de Lisbela. Após se conhecerem, eles logo se apaixonam. Mas há um problema, Lisbela está noiva. E em meio às dúvidas e aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador, vivido pelo maravilhoso Marco Nanini, que está atrás de Leleu, devido a ele ter se envolvido com sua esposa. A narrativa do filme é sensacional e o sotaque dos personagens é uma delícia de ouvir. Vale muito a pena conferir esse filme. A dica de hoje é Ghost Town, do cantor Adam Lambert. Holofotes virados para ele que simplesmente está fazendo uma turnê com a banda Queen. Sim, ele assumiu o posto de ninguém menos que Freddie Mercury por um tempo. Adam participou da oitava temporada do American Idol e chamou a atenção em uma apresentação que fez cantando uma música da banda. Mal sabia ele que isso chegaria aos ouvidos dos próprios integrantes da consagrada banda e muito menos que eles o convidariam para ser o novo vocalista. Adam se apresentou com o Queen no Rock in Rio e o mais legal foi que eles tocaram juntos a música dele. Para quem ainda não ouviu, vale a pena conferir Ghost Town na versão original e claro, essa especial com as guitarras e bateria desses monstros. Agora vamos conhecer a nossa convidada. Ela é professora do curso de Artes Visuais e de Design de Moda aqui da Univap. Lindsay, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Começa contando para a gente, por favor, um pouquinho da sua trajetória com a arte. Bom, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu tinha muito interesse pelas imagens das revistas. Meus pais sempre assinavam revista, folha e tudo mais. E eu tinha muito interesse nessas imagens. E minha mãe, percebendo isso, me colocou para fazer cursos livres. Então, cursos livres são cursos que você não tem um compromisso formal como se tem dentro de uma escola ou de uma universidade. Então, você vai quando quiser, do jeito que você quiser e aprendendo aquilo que você tem interesse. Dentro desse curso, eu comecei a fazer desenho, grafite, e aí passei por todas as técnicas do desenho. Giz pastel, giz oleoso, toda a aquarela, principalmente. E depois passei para pintura em tela. Aí veio todas as técnicas de pintura. Acrílica, tinta óleo, colagem, assemblagem, que você junta objetos, mais ou menos como vocês fizeram aqui no cenário. Você junta objetos junto com pintura e cria uma outra imagem a partir disso. Então, eu comecei a estudar assim, cursos livres. E depois eu ingressei na faculdade de artes visuais mesmo, quando eu descobri que eu queria levar isso mais a sério. Legal. E como que é o seu processo criativo na hora que você vai desenvolver algum trabalho? E também tem algum que você mais goste, né? Dentro de todas essas coisas que você estudou, tem algum que você mais gosta? Preferido. É. Minha técnica preferida é aquarela, até hoje. Eu adoro o desenho e uso muito tinta guache, mas assim, é material de desenho profissional. Porque quando a gente fala tinta guache, todo mundo tem aquela ideia de quando brinca na escola, passa na mão e tal. E na verdade é bem diferente. É uma tinta com pigmento, praticamente um pigmento puro. e ela tem um brilho de cor diferente. Então, por isso, esse é o meu encanto por essa técnica. Tanto do guache quanto da aquarela. E... Processo criativo. Ah, o processo. Bom, o processo, ele é desde sempre. Então, desde todas as imagens que eu já tive, todos os livros que eu já li. Ele não vem só da área de artes mesmo. Ele vem de todo aquele estofo cultural, aquela bagagem imagética que eu trago e que todo mundo tem, de tudo aquilo que viveu culturalmente. Então, eu sempre acho que o processo tá o tempo todo agindo, mas na hora de você fazer, ele vem, né? Não vem assim, né? Abriu o céu e vem. Mas vem na maneira de você pensar, né? Então, como eu vou construir aquela imagem? Quais as referências eu vou utilizar? E antigamente, quando não tinha internet, não tinha essa facilidade, eu tinha que buscar referências. Eu sou uma pessoa que só consigo criar tendo referências imagéticas. sempre foi assim. Então, nunca consegui... Uma folha em branco, pra mim, é um processo mesmo. Então, eu preciso juntar várias coisas, juntar várias ideias, conversar com outras pessoas a respeito do que eu tô pensando em fazer, do que eu tô querendo criar. E a partir disso é que sai o trabalho. Então, antigamente, eu olhava em revistas, livros, muitos livros, livros de arte. O que os artistas estavam fazendo na época, tentava ficar à par de tudo, né? Hoje em dia, com a internet, você tá à par do que tá acontecendo na Alemanha, em Nova York, aqui em São Paulo, tudo. Tempo real, né? É. Tempo todo. Maravilhoso pra quem trabalha com arte. Todo artista, ele tem o seu cantinho, assim, né? Na música, às vezes, tem o cara que gosta de escrever no seu próprio caderninho, tem aquele... Você tem um cantinho seu especial, onde você gosta de criar? Tempo. Eu tenho um ateliê meu, que eu vou algumas vezes na semana. Gostaria demais, mas ainda vou chegar lá. Não fica na sua casa, então? Não, não fica. E agora, você falou dos caderninhos, né? A gente tem, na faculdade, no curso de artes, a gente tem muito incentivo dos professores de ter um diário de bordo, né? Desde os primeiros anos, eles começam a incentivar isso. Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu tenho esses caderninhos até hoje. Ó, que legal. Então, as ideias que vão surgindo, ou eu tô aqui olhando essa almofada, cheia de lâmpada, colou lâmpada, e dá vontade de desenhar, pega o caderninho, tá ali dentro da bolsa, né? Anota, ideias, tanto imagéticas, quanto escritos também. Então, ele vira um caderno de registro de ideias mesmo. Muitas vezes, dentro do processo, é utilizado esse diário. Então, o cantinho pode ser móvel, né? Sim. E tem a ver o fato do artista sempre estar em processo de criação, ele esquecer também, ter uma memória meio fraca, e aí, não sei, e às vezes até que... Tem que anotar, né? Pra você não... Já pensou numa coisa, já anota ali, porque vou criar outra coisa, vou esquecer essa aqui. Sim. Eu, particularmente, sinto muito isso, porque se eu tentar guardar tudo, meio que o HD vai enchendo. É, exatamente. Então, eu preciso descarregar um pouco pra não ficar ali, né? Eu preciso esvaziar aquilo pra entrar coisas novas. Então, é esse caderninho físico mesmo, porque hoje em dia a gente tem vários aplicativos que você pode, né? Mas eu sinto falta desse físico mesmo de pegar e desenhar, e que tá voltando muito agora. E tem um lance também do... Que o artista, ele... O tempo todo ele tá trabalhando, né? Ele não trabalha, tipo, oito horas por dia. Às vezes ele tá tomando banho, ou surgiu alguma coisa, ou no ônibus, ou em lugares, tipo, que você nem imagina que vem, né? Então, aí tem que ter aquele caderninho pra você... E eu acho que nem... Não só o artista, mas qualquer área do conhecimento que lida com processos criativos e com áreas da criação, né? Que a gente sabe que é comprovado que a gente gasta mais energia pra área da criação do que pra um raciocínio lógico. Então, eu acho que todas essas áreas, o design, né? Todas essas áreas que lidam com criação é meio assim, a gente não consegue muito... Sair do trabalho, fecher a porta, sair e voltar pra cá. Não, fica... Nossa, aquilo. Aí você tá no fim de semana conversando com alguém, você já tem uma ideia pra outra coisa. E... O que eu acho que é ótimo, porque você... O Alzheimer fica difícil de chegar quando você tá trabalhando nesse nível, assim. Lince, o que é o Núcleo? O Núcleo é um grupo de artistas, três artistas, composto por mim, pelo Giancarlo Ragonese e pela Ana Maria Bonfim e Pichu. E nós começamos em 2007, assim, sentado na casa de alguém, conversando sobre arte, porque a gente tinha muito interesse de conversar sobre arte, sobre o que tava acontecendo, o tipo de arte que tava sendo criada, que tava sendo desenvolvida, e a escassez de arte dentro da cidade de São José dos Campos. Escassez de museu, né? Sim. De suporte pra arte mesmo. E a partir daí, a gente começou a... ao invés de a gente ficar só sentado, tá só sentado falando sobre isso, então vamos fazer alguma coisa, parar de ficar reclamando e vamos fazer. E aí a gente buscou maneiras de conseguir fazer isso sem que a gente tenha... sem que precisasse de... submeter um edital, ou que precisasse de uma verba muito... um projeto que fosse de uma verba muito grande. Então a gente desenvolveu recursos pra poder fazer arte na cidade que tivesse um custo baixo, que fosse bem abrangente, que pudesse ser pulverizado, e que conseguisse levar essa ideia da arte pra cidade. Aí a gente desenvolveu os DPAs, que são os Dispositivos Práticos Artísticos. Então os dispositivos são qualquer objeto, que pode conter arte. Então, um exemplo disso é um monóculo. Daqueles... de quando a gente era criança. Vocês não. Quando eu era criança, ia no circo, sempre tinha. Então a gente começou a desenvolver esses monócolinhos com o trabalho de arte dentro. Olha que legal. E distribuir isso. Então a gente fez um manifesto também, que tá na nossa página, falando tudo que a gente entende por arte, o que a gente gostaria que tivesse na cidade, essa junção da escola também com os artistas. E assim, na verdade, a gente queria pulverizar a arte pra todo lado, né? E tá dando muito certo. Deu várias parcerias que a gente conseguiu fazer. Olha que legal. e lá na sede da Altino Bondezan, na oficinas culturais, a gente tem um ateliê lá, um ateliê aberto pra comunidade, pra quem quiser usar, pra quem quiser ir lá fazer gravura, fazer estilo, fazer estêncil, fazer estampa. Tudo isso a gente desenvolve lá. E foi a partir do núcleo que aconteceram essas coisas? Foi. A partir de várias conversas, a gente teve várias parcerias com o Sesc, lá com as oficinas culturais também. E essa revitalização do ateliê foi super importante pra gente. Tá tendo bastante procura também de usar, porque a gente não queria que ficasse parado, né? Então foi uma oportunidade ótima. E tem trabalhos lindos saindo de lá. Ai, que legal. A gente vai dar uma pausa aqui rapidinha na nossa conversa. E a gente vai pro rápido intervalo e a gente volta já já. Sai daí não. Voltamos com o Rebuliço Cultural e antes da gente continuar o nosso papo, vamos ver o que a galera tem a dizer no Diz Aí. Qual a importância da arte pra sociedade? Acho que cada vez mais a arte é um local de reflexão. É um espaço pra reflexão. Eu acredito muito nisso, né? Aqui, além de ser professor, eu sou cordelista, eu trabalho com música, sou formado em música. Então eu vou nos lugares quando eu faço apresentações, eu aplico tanto a música como a literatura como ponto de partida pra reflexão, pra análise crítica. Eu acho que o mundo precisa disso. E a arte é um espaço pra isso. é um espaço pra reflexão. Eu acho que tem muita importância porque as pessoas conseguem expressar os sentimentos delas pela arte, na arte. Olha, a arte, na verdade, ela é uma expressão da sociedade e pra quem acha que a arte não vale nada, na verdade, a arte serve pelo menos pra você botar pra fora todas as suas inquietações, o que você tá sentindo. Eu acho que a arte, ela é uma forma de expressão. É importante que, assim, pode ajudar as pessoas a demonstrar alguns sentimentos ou então pôr pra fora alguma angústia. O que você entende por artes plásticas? Bom, a gente vive um mundo em que as artes, na verdade, são trans, são inter, né, se interferem o tempo todo. Olha, eu não entendo muito, mas eu admiro bastante e eu acho que todo artista plástico, ele coloca um pouco de sentimento dele em cada arte que ele faz. Você costuma ir a exposições de arte? Não costumo. Eu vou às vezes, eu tenho um problema grave que é a falta de tempo, falta crônica de tempo. Então, assim, pra não parecer que é desprezo, eu falo que realmente eu vou pouco às exposições, mas, assim, eu vou ao cinema muito raramente, não por não gostar, por realmente não ter tempo. Você conhece algum artista plástico? Ah, conheço vários, tem, né, você tem Dali, você tem Picasso, que, né, trabalhava com, tanto com pintura quanto com escultura, né, não ficavam fechados só numa arte, né. Conheço alguns, né, tem uma pessoa que eu gosto muito é a Petil. Conheço, sim, eu tenho uma tia que é artista plástica, ela faz arte em vidro, vários. Eu conheço artistas plásticos, Ana Botelho é uma artista, a Lindsay também, a Lindsay Ribeiro é outra artista. Bom, pela primeira vez, tivemos aqui uma referência com a própria convidada aqui, o pessoal falando de você lá, Lindsay. Só pra gente entender aqui, qual a diferença de artista plástico pra artista visual? A nomenclatura de artes visuais, ela é mais nova do que de artes plásticas, né, mas eu não acho que tá obsoleto, porque quando a gente se refere à plástica, a gente se refere à materialidade, a qual material isso vai ser desenvolvido, de que maneira isso vai ser desenvolvido tátilmente, né, a plástica, ela remete a alguma coisa tátil, né, e os visuais é o visual, então, as artes visuais também abrange, não que as plásticas escuram, mas as artes visuais abrange toda a cultura visual também, então vai desde o cinema, do HQ, da... todo o tipo de cultura visual que se é produzida hoje, né, então, muitos cursos estão mudando os nomes, às vezes, de artes plásticas, de artes visuais, mas se a gente também for pensar no que anda sendo produzido hoje, então, o artista, ele não é mais um escultor, um pintor, um, ele é artista, né, é o que o professor Barja também falou, ele, ele é, a arte é trans, né, ela transita por todos os meios, todas as áreas de conhecimento a arte transita, todas as áreas, inclusive, existem, artes são feitas com modificação genética, né, a bioarte, por exemplo, então, a arte, ela pode se apropriar de qualquer área da engenharia, de medicina, qualquer área mesmo do conhecimento que está sendo produzido, então, eu acho que, na verdade, a nomenclatura de artes plásticas está muito mais próxima do que o de visuais, porque o de visuais meio que fecha só naquilo que é visual, e o plástico, né, todos os sentidos, parece, né, todos os cinco ou mais sentidos que a gente tem, aí é mais abrangente no sentido de plástico, e o pessoal também falou bastante de que a arte, ela é boa na forma de se expressar, né, que todo artista usa daquilo para se expressar de alguma forma, e o que você vê de importante também de ter artes, em geral, que seja música, ou seja, arte visual, dança, teatro, nas escolas, porque a gente sabe que no Brasil tem um pouco de falta, né, de, para as pessoas incentivarem mais essas, as artes em geral. Um pouco do nosso trabalho árduo dentro do curso de artes visuais é modificar mesmo essa maneira como está sendo ensinada as artes nas escolas. Os parâmetros curriculares nacionais já colocam para a gente que tem que ser dado teatro, dança, mais música nas escolas, mas o professor de artes visuais raramente ele tem essa oportunidade de ter essa formação. Então tem que procurar a formação fora, porque tem que fazer especialização, tem que estudar e saber aplicar isso de alguma forma. Eu acho que é importantíssimo tudo que vem agregar cultura, é conhecimento e a gente sabe que da importância que tem a arte dentro do processo cognitivo, dentro do processo de aprendizagem. Então não é só também a expressão do sentimento, mas é uma criação de conhecimento também. A partir do momento que você cria, você tem conhecimento. E ter também ampliação de repertório. Então assim, a gente sair também dos... Uma coisa que a gente faz muito ano com os artes visuais é ampliar esse repertório para sair dos artistas já conhecidos. Ah, sim. Dos que os alunos já vêm sabendo quem é o Picasso, quem é o Monet, quem é o Da Vinci. Isso eles... Agora a geração, século XXI, você já tem que... Você já tem que abordar de outra maneira, né? Outros artistas. O que está acontecendo? O que eles fazem? O que é essa bioarte, por exemplo? O que é a land art? Que os artistas usam a natureza como suporte do trabalho. A própria natureza, a própria paisagem. Então assim, deixou de ser só o suporte, só a tela, só o papel. O suporte é o próprio corpo, a própria natureza, o ambiente, a cidade, né? A gente vê a arte urbana e tudo mais. Então, pronto pra frente, né? A gente está no século XXI. Pois é. Gente, e você está com algum projeto novo? Está desenvolvendo algum projeto? Bom, eu tenho os projetos que a gente desenvolve junto com o Núcleo, que acontece lá na Altino Bondezão. O ateliê está aberto pra todo mundo usar. Quem quiser aparecer lá, pode aparecer. Que a gente recebe de braços abertos. A produção que está acontecendo lá é lindíssima. Está saindo livros de gravura, estamparia, muita coisa legal. E o meu projeto pessoal de pintura, que é uma coisa mais intimista. Então, eu preciso dos dois lados. Eu preciso do lado que vai, que eu converso com as pessoas e que a gente produz junto e o lado mais intimista e que a gente conversou dos caderninhos e tal. É um projeto novo meu que eu estou querendo desenvolver uma coisa mais singela, mais light, que é por meio da aquarela que eu utilizo. É isso que eu ia perguntar. Você é voltado pro aquarela que você tanto me mostra. Que legal. E tem algum contato que quem quiser saber, procurar mais sobre o seu trabalho, onde que eles podem acessar? O Núcleo também, né? A gente tem uma página no Facebook que é Núcleo SJC. Tem o meu contato no Facebook também, Lindsey CBR. Tem o Instagram, que é Lindsey CBR. Tudo que é Lindsey CBR, tudo que é Lindsey CBR é esse das redes sociais. Eu acho que as redes sociais é o mais fácil tipo de contato do que ficar dando e-mail, porque por ali mesmo já entra mensagem. Já vê também as obras. É, já vê os trabalhos. E por lá já tem o link do portfólio, de todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo. Inclusive arte digital também. Eu sou meio metida a besta, fazendo um pouco de tudo. Mas tem que ser assim, né? Legal. Mas muito legal. E o Rebuli está chegando ao fim. Pois é. Como a gente falou, que passa rapidinho. Passa, super rápido. E vocês aí de casa, não deixem acompanhar a nossa programação na TV Univap e curtir a nossa página no Facebook. Tchau, até a próxima.